É o Lilton 011, o bruxo de Itacoa... É o Lilton 011, o bruxo de Itacoa, o bruxo de Itacoa... Joga xereca pra bandidão, joga xereca pra marginal, joga xereca pra bandidão, joga xereca pra marginal, rebola na ponta do farafal. É o Lilton 011, o bruxo de Itacoa... Joga xereca pra vi bailar.